Foram ontem aprovadas nesta casa propostas do PCP que respondem a problemas sentidos pelas pessoas com deficiência. Uma proposta para que em conjunto com as organizações representativas sejam definidas condições de acesso à reforma para as pessoas com deficiência considerando as suas especificidades e necessidades. Como foi também aprovada uma proposta para que sejam regulamentadas condições específicas de acesso à PSI para pessoas com incapacidade que resulte de acidente ocorrido no âmbito de funções relacionadas com missões de proteção e socorro, designadamente bombeiros e outros agentes da proteção civil. Como também foi aprovada uma proposta para que seja feita uma revisão à SAPA com o objectivo de, entre outros, assegurar a desburocratização de todo este processo, a redução do prazo de entrega dos produtos de apoio, a publicação do despacho que define os montantes para as entidades prescriptoras nos primeiros 90 dias de cada ano, mas também uma dotação orçamental adequada às necessidades identificadas. Peço-lhe parar a concluir, Sr. Deputado. Mesmo para terminar, Sr. Presidente, importa ir mais longe no aprofundamento e no cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência, alargando a PSI, garantindo a gratuitidade do atestado de multiusos, mas também eliminando as barreiras arquitetónicas e muitas outras questões que persistem e para todas estas situações o PCP tem proposta neste orçamento. Obrigado.